Meu nome é Marcele Tamayo Peretti, sou terapeuta corporal desde 2006. Atuo na área de massagem com massagem relaxante, massagem balinesa, reflexologia, shiatsu, entre outras técnicas. Estudo aromaterapia desde 2014 e dentro da aromaterapia eu descobri o poder dos óleos essenciais e dos óleos vegetais, mas os óleos essenciais me encantaram. Eu fiz um curso de aromaterapia em 2014 e nesse período foi apresentado óleos essenciais e vegetais e isso me chamou muita atenção por ser marcas brasileiras que foram apresentadas no curso. E a WNF foi uma marca que me chamou muita atenção por ter um excelente custo-benefício e uma gama de óleos essenciais orgânicos também. Eu vou falar um pouco da reflexologia então, que eu gosto muito de utilizar o creme neutro à base de água e o óleo essencial de lavanda. Por quê? Numa emergência o óleo essencial de lavanda é um coringa, ele é excelente pra tudo. Então eu utilizo ele na massagem para os pés e um relaxamento profundo. Relaxa, trabalha o sistema nervoso central, dá um aquecimento, uma tranquilidade. É excelente pra pessoas ansiosas. Isso é muito bom. Dá uma abaixada e a pessoa consegue relaxar e sentir mais aquele momento. Não fica só naquela ansiedade. Pra mim é um coringa, é muito bom. Pra drenagem linfática, eu costumo utilizar o creme neutro à base de água. Junto com ele, eu entro com o óleo vegetal. Faço essa interação, essa mistura, né? Aproveito pra utilizar as cubetas e depois dessa mistura que eu utilizo o óleo essencial. Que aí eu trabalho com o óleo essencial de alecrim, que vai trabalhar a parte de movimento, a parte de circulação sanguínea. Ele é bem interessante pra drenagem linfática especificamente. E o grapefruit, que é um óleo essencial lipolítico, desintoxicante. Ele faz a quebra da molécula de gordura, então ele auxilia muito na drenagem linfática e na eliminação desse excesso de gordura. Bom, pra cada 5ml de óleo vegetal, essa mistura, eu gosto de utilizar no máximo de 2 a 3 gotas no total dos óleos essenciais que eu vou utilizar, tá? Isso é porque eu tô trabalhando agora na parte de consumo consciente. A conscientização do que menos é mais. Pra massagem relaxante, eu gosto de utilizar bastante o óleo vegetal associado com alguns óleos essenciais. E os óleos essenciais que eu gosto de utilizar é a lavanda. E a lavanda, ela vai trabalhar dentro do sistema nervoso central, então ela vai baixar a ansiedade, vai trazer mais tranquilidade e conforto pro cliente. Associado à laranja doce. A laranja doce, ela traz uma organização. Então ela vai auxiliar na organização de pensamentos, de emoções. E por ser um óleo cítrico, ela também trabalha um pouco da alegria. Ela traz a alegria pra pessoa. E essa junção pra mim é perfeita numa massagem. Antes de iniciar a massagem, eu acho interessante preparar o ambiente. E nessa preparação, eu utilizo o difusor de ambiente. O difusor de ambiente, eu coloco algumas gotas do óleo essencial. Ele vai aromatizar toda a sala, todo o espaço onde ele se encontra. E quando o cliente entrar, ele já vai inalar esse aroma. E quando ele inala esse aroma, ele fica mais receptivo, mais aberto pra receber a massagem. E vai ser uma massagem muito mais benéfica pra ele.